Presidente, o PSC encaminha o voto não por entender que no mérito o governo do Estado poderia ter avançado em outras realidades, principalmente a discussão da revisão das isenções fiscais, a cobrança efetiva da dívida ativa, buscando o pagamento dos sonegadores e, por fim, o mérito é, obviamente, acabou alcançando aqueles que vêm contribuindo com o Estado, portanto, em favor dos servidores, em favor do que nós vimos defender. Desde do início, o PSC se posiciona da forma contrária, portanto, o nosso voto é não.